A gente fala também de trabalho, vamos mudar de assunto. Até o fim do ano, mais de 450 mil empregos temporários devem ser abertos no Brasil. E para o candidato chegar a tão esperada contratação, é preciso primeiro saber montar um bom currículo. Você sabe, tem um feirão em Florianópolis que está ajudando as pessoas que estão precisando, não é mesmo, Daniela Secon? Exatamente, Lucas. A gente sabe, né? Temporada de verão, tem muito emprego dando sopa. O pessoal pode se inscrever, tentar uma vaguinha aí durante o final do ano. Quem sabe até uma vaga efetiva, mas para isso a boa apresentação, um bom currículo é essencial para chamar a atenção dos recrutadores. Por isso que um feirão aqui de currículos, um mutirão para ensinar o pessoal a fazer direitinho o currículo, como se apresentar muito bem, está acontecendo em Florianópolis pela sétima edição consecutiva. O Maurício está aqui com a gente. Esse feirão é uma parceria aí da Microlins com a Floripa Mais Empregos. Conta para a gente, Maurício, como é que funciona hoje aqui. Bom dia. Bom dia, exatamente. A gente hoje está disponibilizando toda a nossa infraestrutura, todos os nossos equipamentos, para que qualquer pessoa que quiser venha até aqui, faça o seu currículo de forma gratuita, imprima esse currículo e possa distribuir já para as empresas que estão recrutando para o final do ano, para as vagas temporárias. É muito importante a sequência adequada de um currículo, currículo que seja realmente adequado à vaga que ele está pretendendo. Então, tudo isso junto com os nossos consultores a gente faz, a gente ajuda, acessora essa pessoa para que ela faça um bom currículo. Tem toda essa orientação, né? Como é que funciona a questão de horários, vagas, é só chegar? Então, a gente, desde as sete da manhã aqui hoje até as cinco da tarde, a gente está fazendo toda essa assessoria. É por ordem de chegada, não tem que marcar horário, nada. É chegando aqui, já vai ser atendido, já vai ser orientado, vai ter o seu currículo ajustado, impresso e também vai sair com ele em mãos para já sair distribuindo e alcançando essa oportunidade. São quatro anos de parceria aí com a Floripa Mais Empregos, também a sétima edição desse feirão. Então, como é que tem sido a adesão do pessoal com vocês? Hoje a gente está bem no comecinho ainda, daqui a pouco com certeza mais gente vai estar chegando, né? Exatamente. A gente está fazendo a sétima edição e normalmente, em média, 100 a 200 pessoas, 150 pessoas passam por aqui. A gente está com a expectativa hoje de que mais de 150 pessoas venham até nós para que tenham essa assessoria de currículo para aproveitar as oportunidades. Normalmente, o maior movimento vem na hora do almoço, na hora que o pessoal tem um tempo para vir para o centro e vir até nós fazer esse currículo. A gente está ao vivo para todo o estado, quem não puder está vindo por aqui. Tem alguma dica básica, geral, assim, para dar para o pessoal que queira montar seu currículo? Sim, temos sim. O mais importante dentro de um currículo é que você coloque seus dados pessoais de forma correta e adequada. Hoje, a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas trocam de número com frequência. Então, o número de telefone atualizado, e-mail, muito importante, um telefone de recado para que o recrutador consiga alcançar essa pessoa, que é o mais difícil, às vezes, na hora da seleção. Bacana. Obrigada, Maurício, pelas informações. Está aí uma orientação gratuita aqui no centro de Florianópolis. A gente está na Tenente Silveira 242. Então, você que é aqui da capital ou da Grande Floripa, quiser vir ter essa assessoria gratuita aqui presencialmente, você que não é daqui, já fica aí a dica também do Maurício para fazer um bom currículo, chamar atenção e, quem sabe, conseguir uma vaga de emprego.